E aí eu queria saber de você, né, algumas perguntas rápidas agora. Qual foi sua maior dificuldade no início? A minha maior dificuldade foi o que eu falei. Foi eu achar que por eu entender de futebol, eu ia ganhar dinheiro. E não é assim. O trade esportivo, né, de uma forma mais bonita de falar, ele é muita técnica. É porque você tá lidando com dinheiro, você tá lidando com mercado. Então você tem que aprender a fazer uma gestão, você tem que fazer uma... Aprender a precificar, você tem que ter um método. Isso foi muito difícil de eu entender no começo. Porque às vezes a gente acha que só porque eu conheço a equipe, a gente vai se dar bem. A gente vai ganhar dinheiro e não. Você tem que reconhecer que foi quando virou minha já. Você tem que reconhecer que você precisa de técnica nisso. Que você precisa de ajuda de alguém que já tá mais um tempo. Não é demérito nenhum você precisar de alguém. Até hoje eu consumo conteúdo. Eu tava falando com ele. Eu tava querendo mandar uma análise no meu grupo VIP. Pô, eu tava com uma dificuldade ali, tava com uma dúvida. Eu fui no canal dele, do palpite dele, que é um cara que eu tenho muita confiança. Fui ver dele, fui ver o do Danilo Pereira pra ver se combinava com a minha análise. Se não combinasse, eu não ia mandar. Porque eu tenho pessoas de referência também que eu preciso entender que eu reconheço que... Tipo assim, eu tenho a humildade de entender que não é sozinho, sabe? Juntos somos mais fortes. É assim. Boa, cara. Três dicas. Se você fosse listar, né? Você falou das suas dificuldades, mas se fosse listar três pontos pra ser lucrativo no início. Pros iniciantes, quais seriam os três passos? Os três passos pra quem é iniciante? Sim. Gestão de banca. Você precisa ter, se você não tiver isso, você nunca vai ser lucrativo. Nunca, nunca. E a gestão de banca não é só você, ah, vou apostar 1%, vou apostar do suspenso. Não. É você anotar suas entradas. É você entender onde você consegue se ganhar dinheiro, onde você consegue perder. Pega os mercados que você é bom e aprimora, tá? Não é porque você é bom naquele mercado que acabou. Ah, não, eu já sou bom nisso, sou pica. Esquece, esquece. É o meu mercado. Não. Eu sou bom nisso? Pô, mas será que eu não posso melhorar? Será que não tem alguma coisa aqui que eu posso ajustar? E pega os mercados que você é ruim. Primeira, a primeira coisa que eu falo pra você. Cara, não ignora o mercado. Tenta, tenta ver se alguma coisa que você tá fazendo pode ajustar. Às vezes é uma odd. Às vezes, por exemplo, o pessoal gosta muito de escanteio. Ah, eu entro com o favorito perdendo. Beleza, favorito perdendo é bom pra escanteio. Mas, pô, quando eu entro fora de casa, o favorito perdendo fora de casa, eu tomo muito red, em casa eu tomo muito green. Às vezes é só isso. Favorito perdendo dentro de casa. Ou então você entrava com o favorito empatando. Mas com o favorito empatando, ele faz um gol, morre tua entrada. Pô, entro só com ele perdendo agora. E às vezes é questão de ajuste. Você ajustou e deu errado, aí você para. Não. Porque também você não pode ser burro. Você não pode insistir em uma coisa que dá errado. Aí é burrice. Você, pô, tenta ali um, dois, três meses e ajustou. Não deu certo? Beleza. Você para. Só que esse mercado que você tá ajustando, entenda, coloque sempre, tudo que você tá criando um método, criando alguma coisa, coloque sempre um valor abaixo do que você coloca numa entrada que você já domina, num mercado que você já tá bom. Até porque é muito frustrante você... Às vezes eu acabo mudando o assunto de repente. Mas assim, é muito frustrante você tá ganhando dinheiro no mercado que você é bom. Você aposta 10 reais nesse mercado que você é bom. E no mercado que você tá aprendendo, você aposta 10 reais também. Esse mercado que você tá aprendendo, é natural que você vai errar mais. Só que esse dinheiro que você tá ganhando aqui, se você botar na balança o dinheiro que você tá ganhando aqui com o dinheiro que você tá perdendo no mercado que você tá aprendendo, você vai ficar no red. Então é muito frustrante, mesmo você ganhando dinheiro numa coisa que você é boa, você não tá vendo sua banca crescer, você não tá vendo o resultado. Por quê? Porque é o mercado que você tá aprendendo. Então, cara, se você aposta 10 reais aqui, o mercado tá aprendendo, aposta 1 real. Ah, mas eu não vou ter resultado. Vai sim, o teu resultado é evolução, é aprendizado. Quando você começar a ganhar com 1 real, você vai passar pra 2, você passa pra 3. Um dia você vai chegar a 10. Foi o que eu até falei que eu me cortei. Hoje minha entrada é 1 mil reais, mas um dia eu apostei 1 real. Pra você aprender a ganhar com 1 mil reais, você primeiro precisa ganhar com 1 real antes. Você primeiro precisa aprender a ganhar 1 real antes. Porque se você não ganhar com 1 real, você não vai ganhar com 1 mil nunca, pô. E é assim, é um trabalho devagar e longo prazo. Segunda coisa, não é isso que eu tava falando? Segunda coisa que é muito importante, é você ter um método, cara. É uma coisa que eu considero essencial, você ter um método. Ah, mas método é uma palavra muito complicada. Eu nunca entendi esse negócio de método. O que é método? Cara, métodos são padrões. É só você repetir algo que dá certo. Se não deu certo, não é um método. Então vamos lá. Vamos voltar naquela situação que eu falei do escanteio. Ah, eu gosto de entrar em escanteio. Vamos lá. Como é que eu entro em escanteio? Favorito empatando ou perdendo. Beleza? É o meu método. Empatando ou perdendo. Como é que eu tô? Tô no red. Então o que eu preciso ajustar? Vou dar uma olhada. O que me deu mais red? Pô, esse empatando me deu mais red. Quando ele tá perdendo, cara, é quase certo de green. Então beleza. Tirei o favorito empatando. Tô só com o favorito perdendo. Mexi no meu método. Tem um método aqui. Como é que tá? Dando red ou green? Pô, tô dando green. Mas eu tô vendo aqui que eu posso aperfeiçoar. Ele quando joga em casa, me dá muito mais green do que ele jogando fora. Então, pô, vou fazer um teste aqui. Vou cortar ele jogando fora. Favorito perdendo em casa. Pô, agora deu uma alavancada. Maneiro. Pô, você deu um método. E isso vai acontecer? Você só vai entrar nisso e acabou. Ah, mas tem uma grande oportunidade aqui e ele tá jogando fora. Tá no teu método? Você entra jogando fora? Não, você entra jogando em casa. Porque você já viu que fora não dá certo. E aprenda a ter disciplina e só fazer aquilo que tá no seu método. Porque as chances de você ganhar é muito, muito grande. E por último, controle emocional. Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas pra mim essas são as principais. Cara, você tem que ter controle emocional. E às vezes, você fala, ah, mas eu sou um cara, eu sou uma pessoa muito maluquinha da minha vida, das ideias, nunca vou dar certo. Não, o controle emocional quase ninguém que chega aqui tem. Eu não vou falar todo mundo pra não ser um generalista e de repente ter um Pelé aqui, uma pessoa muito centrada, megamente, capaz de controlar tudo. Mas, cara, 99% das pessoas que começam não tem controle emocional. Se você não tem, pô, parabéns. Você tá no meu time, tá no time do Serginho. Foi assim que eu comecei, eu comecei descontrolado. Tanto que quando eu ganhei a primeira da minha aposta de mil reais, que eu comecei a crescer, cara, eu me descontrolei quando eu tive o Red. Até porque também é difícil você aprender a perder, é muito difícil, porque você descontrola, mas também é difícil você aprender a ganhar. Porque quando você ganha, tem aquela sensação de poder. Aquela euforia, né? É, e que você é sinistro. Às vezes você pega uma sequência de sete grins e você acha que não vai tomar uma Jed e você vai pesar a sua banca. E é justamente quando você pesa, você erra. Cara, parece que todos os planetas se alinham, né? Todos os planetas se alinham na hora que você aumenta a sua stake ou na hora que você vai aumentar a sua entrada e dá errado. Então, tenha controle emocional, seja uma pessoa muito fria. É difícil? É difícil pra caramba, cara. É muito difícil. Pô, eu tenho sete dinheiros, vou falar pra você que tem Red, cara, que me dói ainda. Me dói, assim, tipo, eu tomei um Red no Vasco, cara. Cara, pô, que eu fiquei chateado. Não a ponto de eu cometer uma loucura, mas eu fiquei chateado. Pô, jogo do Vasco, eu botei dupla chance pro Vasco, Vasco e CRB. Menos de três gols e meio e ambas cartão. Todos os jogos do Vasco foram ambas cartão. Cara, aí tava lá, o jogo foi 3x0 assim, já com 50 minutos. Eu falei, ah, já era, né? Só que o jogo foi rolando, não saiu o gol, né? Não saiu o gol. Pô, eu falei, ah, mas perdi no cartão também. Cara, nos 90 minutos, o jogador do Vasco tomou o cartão. Falei, caraca, mano, caraca, pegamos o Grimm, não acredito. Pensando assim, caraca, pegamos o Grimm, não acredito aos 90. Pô, aos 92, o cara do Vasco fez o gol. Tipo, aquela euforia de ter ganho, pego o Grimm ali, tipo, pra mim já era, né? Pô, não saiu o gol até agora. Aqui é a pior coisa que tem, aquela euforia que tu tem, né? Tu vai lá em cima, caraca, cartão pro Vasco, tava faltando cartão pro Vasco. Nos 90 saiu, aí nos 92, no último lance do jogo, saiu o gol. Aí tu vai lá embaixo. Pô, eu falei, caraca, eu fiquei chateado. É tipo assim, não é porque hoje eu tô num nível, pô, bem melhor do que eu tava antes, né? Um nível alto, eu me considero no nível alto, que alguns Reds não me abalam. Pô, tipo, não é questão de me abalar, mas não me chatei, eu fiquei chateado. Mas foi só mais um Red, pô. No outro jogo do São Paulo e do jogo do Fluminense, eu peguei Grimm, tá ligado? Eu tive um Grimm lá no questão de escanteio do São Paulo, eu entrei na vitória do São Paulo. E, assim, o controle emocional, até a gente que tem hoje, de vez em quando... Pô, cara, pode ser qualquer pessoa. Tem Red que dói, mano. Pode ser o Netuno, tem Red que dói, mano. Dói, tá ligado? E demora. Cara, se pra você, se pra gente dói ainda até hoje, imagina pra você que tá no começo. Então, só aprende a lidar, só segue. Se te machucou, para, não faz mais nada no dia. Pô, caraca, eu não suporto tomar um gol no último lance. Pô, então se nesse dia você tomou um gol no último lance, não faz mais nada, vai fazer outra coisa, distrai. No outro dia você vem, se você tiver em condições legais, você vem. Aí você tomou um gol de novo no último lance. Pô, como é que eu tô? Pô, ainda não tô adaptado com isso. Para, para. Volta no outro dia. O importante é você sempre não dar gatilhos. Para você que tá querendo criar controle emocional, o importante é você sempre fugir das coisas que vão te dar gatilho de perder o emocional. Ah, quando eu levo três Red eu fico maluco. Pô, parou. Tomou três Red? Para. Pô, quando eu levo o primeiro Red no dia, pra mim o dia vai ser uma merda. Então, para. Porque se você nem tá mais acreditando em você no dia, as coisas, as chances das coisas da aranha são muito grandes. Então, controle emocional, pra mim, ali pra fechar esses três aí, é muito importante.